Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é loucar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quero estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é loucar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quero estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, canina Eu também soube Eu talvez soube que você até andou chorando E se maldizendo o que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é loucar por mim e não quer assumir Sei que está com namorado Mas a carne é fraca e quero estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Vem! Tô com medo de você Pode ter certeza Te agradecendo que subi na contra mão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau